Hoje, Palmeiras e Atlético Mineiro no Morumbi. Euler toca para o gol de Rogério. Palmeiras 1 a 0. Segundo tempo, Veloso defende a cabeçada de Jorginho, mas no rebote, Valdir empata para o Atlético. 1 a 1. E o juiz da Sil do Morão marca a pênalti de Sandro em Viola. Zinho bate, Palmeiras 2 a 1. Agora o lançamento para Euler. Ele ganha da marcação e toca para o gol. Palmeiras 3 a 1. E o Atlético reclama de Dacildo Morão, que anula o gol de Almir, marcando impedimento. 3 a 1 é o placar final. Palmeiras lidera o grupo B.